E outro caso de desaparecimento, né? O pai procurou a nossa equipe de reportagem também porque a filha dele desapareceu desde a última quarta-feira. Esta moça é a Angélica de Souza da Silva, 15 anos de idade, que está desaparecida desde a última quarta-feira. Seu santo, o senhor é pai dela, ela desapareceu de dentro da igreja? É, eu estava orando, né? Estava orando ali e ela estava na frente da igreja, no pátio ali. E aí o que aconteceu? Apareceu um camarada de moto, não sei quem que é, se é de maior ou de menor. Ela subiu na moto e sumiu. Até agora ela não liga, não estou sabendo aonde ela está. Então o que eu só quero é dizer para esse camarada que está com ela, não sei, que identifica, liga para mim, se tem um telefone ou ela identifica, porque nós estamos desesperados. O telefone é o 9994-0770. Agora, essa não é a primeira vez que ela foge? Está 18 vezes já. 18 vezes que ela faz isso comigo, já saí da firma já para ficar com ela. Eu não estou conseguindo dominar ela, assim, já conversei e não estou conseguindo. O senhor acha que essa pessoa com quem ela está envolvida pode estar metida com drogas, pode ser bandido? Não sei porque ela não fala para mim, não tem como dizer. Ela está sumida agora, já desde quarta-feira, são poucos dias, mas até agora ela não entra em contato, ela tem algum celular, o senhor já tentou contato com ela? Não, ela, quando ela faz isso, ela não liga e não dá nenhum, assim, não identifica, não liga, não. Ou seja, rapaz, a família que fica aí no sofrimento, né? Porque a garota, tem 15 anos só, já teria fugido 18 vezes de casa. Ou seja, os pais já não têm controle mais sobre essa garota. Então, Angélica, dá pelo menos uma satisfação para os teus pais, pelo menos isso. Se você, de repente, está com esse camarada que te pegou aí na igreja, vocês estão namorando, gostam, amam o cidadão, não tem problema. Mas, pelo menos, ligue para o teu pai, para a tua mãe e fale, pai, olha, eu estou tranquilo, eu estou bem aqui, estou bem. Não quero voltar agora, eu amo esse rapaz, eu quero me casar com ele. Vamos lá, se é certo, conversam. Mas, para que ficar fugindo desse jeito? Porque a família só pensa em coisa, só pensa no pior. Não sabe quem que é o cidadão, não sabe se ele está te fazendo mal ou não. Então, Angélica, se estiver acompanhando o programa, ligue lá, ligue para o teu pai, né? Agora, se você viu também essa menina por aí, o telefone da família é 9994-0770. 9994-0770. Ela tem 15 anos de idade, já assumiu 18 vezes e a família não aguenta mais, né? Sofrimento muito grande para os pais. Só fica imaginando aqui. Então, liga lá em 9994-0770.